Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos no canal Authentica Giz. E hoje pessoal, vamos jogar Curiosos e Zumbi. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e bora pro vídeo. E pessoal, já estamos aqui, né? É, deixa eu tirar essa coisa aqui. Então a gente vai, 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 lutar contra o zumbi. É, lutar contra o zumbi. Gente, eu já sei qual vai, qual vou ser. Já sabe? Já. Ah, o que? Quem você vai ser? É, essa daqui. Claro, né? Eu vou ser, eu vou ser, esse homem, o zero. O nome dele é zero. Zero? Zero. Nossa. Que nome triste mesmo. Giovanna. Quer que a fase mais difícil? Sim, tá. Ah, quer a fase mais difícil? Não, não, não. Giovanna, é... Gente, é, eu vou, a gente vai lutar. E caso, e caso, e caso, se a sua vida tiver pouquinha mesmo, eu vou te ajudar, tá bom? Porque a vida minha tiver muito. Então, vamos lá. A gente não precisa se carregar. É porque quando a gente vai ficar lutando, é... Nossa, você corre e eu tô andando aqui. Ah! Não é aqui, não é, não é, não é, não é. Gente, eu sou muito forte. Sou eu, é. Eu perdi meus controles, sério. Eu não lembro mais de onde carrego. Sério, eu vou te proteger quando você... Testa aí, tá bom? Entendi, já peguei o controle direito. Já? Tudo? Tudo. Ai, cadê esses zumbis que não chegam logo, né? Ih, ai, já tá. Fica aqui no meio, beleza. Vamos esperar eles chegar. Tá bom. Então vai lá. Eu vou me carregar. Carrega você um pouco. Tá bom, eu vou carregar. Carrega você enquanto eles não chegam. Que que é isso que eu fiz? Nossa! É o poderão, só apertar no U. Não é não, Vandir. É assim, ó. Eu aperto no U. Ai, ó, já chegou. Vocês vão ver. Eu vou testar meu poder novo em você. Ai, eu não. Nossa, eu tava tentando ser bandida com essa pessoa. Bandida? É zumbi? É zumbi, é zumbi. Giovanna, você viu tanto que eu sou bom? Olha aí, olha, eu tô todo lutando, todo mundo. Giovanna. Oi. Opa. O meu poderão é bem legal, eu gosto do meu poderão. Eu também gosto do meu poderão, vira uma espadona. Giovanna, a gente vai usar o nosso poder junto, tá bom? Pra matar o chefão. O chefão, né, ele é o que eu mais tenho medo. É, o que tem mais... Eu matei uma pessoa. Uma pessoa? Não, Giovanna. Zumbi. Um zumbi. Não, por favor, né? Eu tô aqui falando do máximo, Isabela, e roubando meus zumbis pra me matar. Você correndo e eu andando, eu vou na sua frente. Eu vou te ajudar aí. Vai, 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 vai. Eu vou te ajudar dois zumbis. A Ian pode fazer isso, juntar nosso poder assim. Isso, agora tá vindo. Os zumbis, né, mais ou menos fortes. Eita, bom. Peguei a minha barra de ouro pra mim ser boa. Pra ganhar dinheirinho, né? Porque esse trabalho que eu tenho que assistir. Para de falar o A. O A, o A, todo dia, meu Deus do céu. E, pessoal, tá tendo poucos vídeos aqui no canal, porque a gente tá quase começando, sabe? A gente tá começando. Vai, irmã, vai, vai. Eu gosto da sua personagem, ela é bem legal. É, ela é bem bonita também. Tem um poder sensacional. Sensacional. Vou pegar essa moeda aqui pra mim ganhar dinheirinho, né? É. Ah, não, tu não vai pegar essa moeda. Não, peguei cinco reais. Só isso, né? É porque eu matei só três zumbis. Tem que matar mais? Tem que procurar um emprego ali. Vai, vai, vai. Nossa, o emprego é de matar zumbis. É, agora eu matei, acho que sim. Ih, não chega perto da gente. Vamos pegar o ursinho ali. Ixi, o que deu aqui? Foi eu que fiz aqui. Tu sabe, né? Ah, sei. Pega essa moeda ali. Ai, meu Deus. Não, deixa ele pegar a moeda. Pega a moeda. Vou deixar aqui. Pode deixar que eu proteja. Pega a moeda. Eu tenho que ganhar mais dinheirinho. É, vamos. É do décimo real? Ai, por favor, né? Gente, não tem ninguém por ali. Vamos lá? Tem um zumbi aqui, ó. Tem um zumbi. Acabaram a tocar todos os zumbis e eu matei seis. Ai, gente. Eu vou escolher a sua depois. Ela é muito boa, Giovana. Por isso que eu só escolho ela agora. Ela é bonita, inteligente. Ai, inteligente. Ai, gente, eu vou escolher a macacona depois. Ah, macacona. Tu vai ver. Eu vou matar zumbi aqui na mão. Agora é o zumbi mais médio, forte. Mais ou menos. Mais, muito. Depois vai meses, aí vai chegar o céu. Ai, meu Deus. Ai, depois eu tenho os menos, pode ser. Ele já ia me arranhar aquele, você viu? Ai, ai, nossa vida tá inteira. Giovana, você já viu? Ah, que ele já ia me arranhar toda. Eu não vi, não. Ele já ia me arranhar, Giovana, e tá com minha espada. Ufa. Pessoal, nossas vidas são essas coisas amarelas. Ai, Giovana, anda. Ah, tá. Não, é a minha coisa. Era pra me tudo proteger? Giovana, tira essa coisa aí. Tá bom? Aí, ó. Ufa. Tu vai ver, você arrancou a minha vida. Calma, Belenora. Aqui tem uma coisa, sabe? Ai, meu Deus. Eu tô pegando um desculpa. Não sei se é. Não sei se é que você tá fazendo isso. A minha vida tá inteira. Eu tava inteirinha. Eu tava inteirinha. Você vai deixar comigo. Meu Deus, Belenora, você tá me falando tudo. Eu não sei nem se é que eu tô matando. Mas eu tô matando direito. Não sei se é que eu tô matando. Não, você vai ver. Eu tô te matando. Eu tô te matando. Eu tô te matando. Agora pra gente relaxar. Eu tô contando. Eu tô te matando. Eu tô te matando. Eu tô te matando. Eu gosto. Eu vou pegar os macaquinhos aqui. Pegar a moeda. Quando você pega aí, eu vou machucar eles aqui, tá? Machucando. Tô machucando. Agora é os zumbis. Mais ou menos forte, né? Eu tô falando mais ou menos forte. Tá muito da hora. Tomando que seja que os gordinhos pra me dar uma tapada. Ela também quer me dar uma tapada aí. Vocês vão ver por aqui pra ver. sitting. Tô te matando. Tô te matando. No retodo. No retalho. Howlho. Howlho. E aí? Vou despegar a fileira pra mim. E vai, 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 mata. Matei. Ainda bem. A minha vida não tá tão pouco assim Daqui a pouco o gordinho chega Uhul, tô muito animada Pros gordinho chegam Ó, acho que já tá chegando Será? Ele não chega nessa fase aqui não Ele chega na outra É nessa daqui, né? Gente, tá quase chegando o chefão O chefão e os gordinhos Acredito que a gente Tá sobrevivido, eu vou pegar aquilo dali, tá bom? Ok Isso, muito obrigada, você me ajudou muito Então matou esses zumbis aqui Esse zumbi Acho que é, né? Acho que esse aqui é o último Ah, não Você pegou uns 10 reais Uhul, tá muito boa nisso Tá muito boa mesmo, tá muito boa, né? Muito boa pro meu gosto Pessoal, a gente vai jogar aqui Quando chegar a fase dos zumbis gordinhos A gente fala pra vocês Pessoal, chegou os zumbis gordinhos Giovana, clica aí na tela Não, não, não É verdade Isso, tá funcionando É clicar na tela Vocês vão ver, gordinho Vem pra cá Hoje é 5 Mas, calma aí Tá bom, vai parar de falar Para, badinhas Não Oi Hoje é 5 Você vai ver Seu zumbi Já já você vai morrer Já vai chegar o gordinho da linha É bom Ah, tá coxecendo o chefão E depois que a gente mata todos esses Vai chegar o chefão Mas vai chegar muito, né? Acho que nessa fase primeira Os gordinhos não chegam Acho que não Vai ter muito mais zumbis aqui Essa fase agora Ai, meu Deus Eu estou te matando, Isabela Ai, meu Deus Eu vou te proteger Sai pra fora, zumbi Sai pra fora Entendeu? Você não vai pra lá Eu sou boa Mas só que eu fico Imagina que tem muito zumbi Mata ali Vou matar Eu vou matar os daqui Eu mato os daqui E você mata os dali Tá bom Eu fico desse lado Você fica desse Não cheguem perto de mim 18h25 Isso Fica daquele lado Giovanna, você já tá no caso Daquele lado Isso Ok Você fica daí Enquanto eu fico daqui Ai, meu Deus do céu Pessoal, vamos dar pausa aqui Pessoal, chegou o chefão Giovanna, tá todo carregado? Vai clica na tela Clica na tela logo Pessoal, tá chegando o chefão Vamos Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Falou o poder errado E o que eu faço aqui, gente? O que eu tô fazendo? Ó, e ó, e ó E agora, pessoal? Deixa um like no vídeo Pra gente matar o chefão Tchau 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 Tchau